Acompanhamos o lançamento de o Chile 5G no mês de maio. Sebastião Pinheira inaugurou este evento, essa apresentação, junto com a ministra, e conhecemos o profundo conhecimento do Chile pela transformação digital. O Chile é um país que leva a liderança no lançamento 5G em toda a América Latina, que é um grande prazer tê-lo aqui. O secretário Júlio, secretário da Economia do Chile, da tela sua, Jorge, obrigado por poder participar do Digital Innovation Day. Eu vou falar brevemente, não somente de temas econômicos, produtos da pandemia, mas sobre o processo de digitalização das pequenas e médias empresas e o impacto que teve a pandemia na transformação digital de toda a economia. Como eu dizia, Jorge, hoje precisamente o nosso país tomou, hoje iniciou a licitação do 5G, parece que vamos ser o primeiro país em disponibilizar essa tecnologia que se soma ao investimento que temos estado fazendo no país, na empresa internacional, quase um bilhão de dólares de investimento, e estamos alcançando não somente dentro do território, mas também na zona oceânica, que nos conecta com os Estados Unidos, e estamos vendo também um cabo interoceânico que nos conecte com a Ásia. Essa é a parte do hardware. Mas quando falamos em transformação digital, não pensamos somente, mas temos que pensar como a sociedade adota essa tecnologia, isso poderia ser muito claro, porque a pandemia tem agido como um transformador, um canalizador, onde os processos de transformação giram em volta da economia. Eu vou dar um número, como o Ministério da Economia, através de diferentes serviços, oferecíamos dentro do fomento, em 2019, 20 mil instâncias de treinamento de tecnologia para pequenas e médias empresas. No ano passado, 2020, nós tivemos que aumentar isso, e entregamos 230 mil instâncias de capacitação. 400 mil instâncias, e nós temos aproximadamente 700 mil micro e pequenas empresas no país. Então, estamos chegando a uma pequena parte hoje, a OECD encontrou que o Chile tinha sido o país que tinha alcançado a tecnologia por parte das pequenas e médias empresas, 62% já tinham incluído tecnologia, mas o dado mais interessante que eu trago é que 90% delas disse que isso não vai dar marcha ré. O que falamos, então, de tecnologia? O que está acontecendo? O que explica isso? Vimos esse estudo que traz uma gráfica importante com uma correlação direta entre que tão severas foram as medidas de isolamento e quanto foram adotando tecnologia às pequenas empresas. Nós tivemos medidas sanitárias severas, o que forçou que muitas micro e pequenas empresas adotassem tecnologias. Por outra parte, o Estado entregou para as famílias, através, muitas vezes, do Banco do Estado, e o Banco do Estado fazia isso através de um cartão de crédito. Esse cartão de crédito significou um aumento do uso do dinheiro digital em toda a economia. Todas as famílias recebiam uma ajuda governamental através da sua conta corrente, que o uso do cartão, e o cartão permitia fazer compras. Além disso, o produto das medidas sanitárias, a população teve que se acostumar a autentificar-se através de um mecanismo para poder tirar licença durante a pandemia. E foram coisas, por exemplo, como ter que ir ao supermercado durante... Tinha que pedir licença para o supermercado. Então, se uniram três fatores. Primeiro, mais uso de dinheiro digital impulsionado pelo Estado. Segundo lugar, uma população que está interagindo de melhor maneira com a tecnologia, e terceiras, micros e pequenas empresas começaram a demandar o uso de instrumentos de digitalização. Então, a fome se juntou com a vontade de comer aqui no Chile, e durante a pandemia, nos últimos meses, com relação ao ano passado, estamos com um crescimento de dois dígitos. Os últimos três relatórios mostraram que crescemos 18, 20, no último mês também 18, e amanhã nós veremos os novos números do relatório. Quando vemos o que explica esse crescimento econômico e fazemos comparações com o ano passado, o crescimento que estamos observando não pode ser explicado se não for através do uso da tecnologia, porque realmente podemos ver que quando começamos a analisar os detalhes, há setores que nunca pararam, outros que foram afetados pelas restrições, e esses afetados é onde nós estamos vindo um maior salto, não somente da tecnologia, mas também crescimento econômico, particularmente eu falo do comércio, que graças ao uso do cartão digital e do dinheiro digital conseguiu migrar e incluir tecnologia para sistemas de pagamento, e isso é algo que não vai dar macha ré. Pensando no mundo pós-pandemia, nós acreditamos que a economia digital, em geral, apresenta uma oportunidade de desenvolvimento futuro, é que elas não conhecem fronteiras, saindo da pandemia, e lógico, também, nós temos que, o impacto econômico, a perda do emprego, se eu tivesse que destacar algo, é que está nos deixando uma economia mais digitalizada, e com fome de ir conquistar mercados globais. Ao respeito, nós também temos estado trabalhando com a chancelaria, e vendo ao conjunto com outros países para promover a exportação de serviços digitais, nós assinemos um digital, um acordo digital de parceria, onde esse ciclo de livro-comércio vai ser tratado particularmente para promover e estimular a economia digital. eu concluo dizendo que eu estou otimista quanto ao que vai significar o impacto da adoção de tecnologias na micro e pequena empresa, mas temos que entender qual é a natureza dessa transformação digital que passa pela digitalização. Quando falamos de transformação, a palavra é transformação. Essas tecnologias, o que vão nos permitir fazer de maneira diferente, as tecnologias digitais hoje, o que permitem é pensar numa escala como nunca pensada antes como espécie humana. Uma grande revolução ocorre quando nós como sociedade somos capazes de colaborar de maneira diferente. Não entendemos o renascimento sem... Não podemos falar de revoluções ao longo da história sem a televisão com a revolução das flores. Sempre há uma tecnologia envolvida nessas revoluções. Há primavera árabe com os meios de... as redes sociais e eu sou otimista porque quando falamos com os pequenos empresários eles se queixam de ser um empreendedor solitário. Às vezes as empresas têm 1,4 trabalhadores geralmente membros da família que têm uma ou duas pessoas que trabalham aí junto com eles e eles se sentem sozinhos que têm que trabalhar e fazer muitas coisas. Isso será resolvido quando o microempresário sabe que pode estar conectado com outras pessoas que podem fornecer diferentes tipos de serviços para poder crescer no seu negócio. Eu acredito que isso vai ser revolucionário. A pandemia permite a adoção de... E o que nos espera é o mundo que vai ser mais tecnologizado mas mais sustentável porque a economia digital não sendo uma economia permite que nós possamos fazer mais com o que temos e aí também vamos poder produzir um salto importante na criação de valor econômico sem o impacto do meio ambiente que nós estamos acostumados a ver. Temos que ver uma economia de bytes a economia digital que permite abrir um novo tipo de fronteiras para que como o Chile possamos estar na vanguarda de novas riquezas tecnológicas. Isso conclui as palavras que isso é tudo que eu queria dizer eu acho que é uma visão esperançosa e otimista quanto a um futuro que através da adoção de tecnologia nos vai dar a todos nos permitir estar interconectados mas com possibilidade de criar valor econômico e crescer graças à utilização da internet. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Tchau. Tchau.